Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Saiu a pequenininha e saiu a pequenininha de volta lá. Você, que é, sei lá. Morto! Entra, Sabela. Vivo! Já tá aqui. Vivo! Eita! Saiu você, saiu você, você e você, os dois meninos. Morto! Morto! Tchau! Vivo! Vivo! Saiu ele. Morto! Vivo! Vivo! Noirá, tchau. Vivo! Moriu, saiu, saiu ela e saiu a pequenininha lá. Vivo! Não sei, velho, hein? Tchau! Morto! Sabela, vem pra cá. Vivo! 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 Obrigado.